Todo mundo pode se transformar num baita de um político. Para fazer política você tem que ter paciência, você tem que conversar e aprender a conviver democraticamente na diversidade. Você não conversa só com quem você gosta, você conversa com seus adversários também. Você não conversa com a tua turma, você conversa com todas as turmas, se você quiser governar. É assim que se faz no mundo inteiro.